E aí pessoal, tem bastante um vento. Fala aí pessoal. Vamos ver se tem Ibirapuera, né? Tô. Olha o dinheiro. Ibirapuera? Acho que é ali. Acho não, é ali. Olha o Ibirapuera ali. Cansou? A gente veio discado, né? E aí pessoal, eu sei que esse vlog tá meio silencioso por enquanto. Aqui eu tô mostrando as imagens. A gente tá aqui o pessoal da Record com o senhor Oded. Não vou entrar em detalhe sobre quem é ele, mas ele é uma pessoa muito influente. Não, que bom, imagina. Foi fácil. Enfim, eu vou linkar a matéria com o Niawara aqui embaixo. Mas... Deixa eu mostrar aí. Queria que vocês vissem. Deixa eu só mostrar ele descendo aqui. E eu tô no meio da cena. E aí? Vocês sabem identificar? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Enfim, tá. Deixa eu falar mais um pouco. Porque senão, só imagem com bastante vento, vocês não vão assistir esse vídeo. Na verdade, vocês nem assistem esse vídeo pra ouvir o que eu falo, o que eu tenho a dizer. Não é verdade? Na verdade, pouca gente assiste. Imagina essa câmera cair lá embaixo. Deixa eu ver aqui se eu filmo aqui. Ó, se cair daqui, até que não dá nada, né? Esse é o décimo... O décimo oitavo foi o último andar que a gente subiu. Então é o vigésimo. Eu subi um ano mais vigésimo, é. Mas... Deve ser... Deve ser o vigésimo andar. Bom, eu que sou medroso, né? Tenho muito medo de altura. Dá pra perceber. Olha eu com tanto medo de altura aqui. É, eu só não posso derrubar o meu iPod mesmo, imagina. Olha que cena linda. Esse é o São Paulo que... Tanto falam por aí. Olha aí... Tantos prédios... Ó, isso daqui é pra todos os americanos lá fora que acham que a gente mora no meio... No meio do mato. Entendeu? A gente não mora no meio do mato. Olha aí, eu quase caindo aqui. Ai ai. Será que vocês sentem falta? Estranho? Tremendo a imagem. Tô tentando estabilizar ela aqui. Tá estabilizado? Tá. Tranquilo. Aqui eu tô segurando o... Tô segurando o fone. Pronto. Ai ai. Enfim, todos os americanos que acham que o Brasil é só mato... Aqui o seu mato. Tá vendo? Aquilo tudo é mato. E em volta daquilo é prédio, entendeu? A gente não é macaco. A gente não vende... Quer dizer, a gente vende, mas a gente não vai trabalhar de... A gente vende, entendeu? Vendendo. Enfim. Essas piadinhas. É... A gente não vai trabalhar de... Cipó. É isso mesmo que eu quero dizer? Enfim, sei lá. Imagina você ver uma construitura... Que tem essa visão daqui de cima e olha toda essa parte verde. Imagina quantos prédios não dá pra levantar aí, hein? Né? 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 Quantos prédios não dá pra levantar nessa parte verde? Eles ficam mordidos porque não pode, né? Ali é só casarão, né? Ali é só casas antigas até. Ali é o Ibirã. É, ali é o Ibirapuera. Jardins ali. Olha a saudade do meu sertão, que não tem nada disso. Não tem nada disso lá, né? Não tem nada. Tô entrando nessa frente aí, né? Mas é muito... Ô, pessoal... Não, imagina como que isso era antes, né? É... Imagina como isso era antes. Nossa, é isso? Esse prédio aqui. Olha onde tá subindo esse daqui, ó. Quase que grudado no outro aqui. Não é? Enfim, pessoal, eu não sei se eu cheguei a alguma conclusão nesse vídeo. Mas eu queria te mostrar esse lindo cenário. E como sempre eu faço... Vamos fazer isso daqui, ó. Ô, beleza. Vamos ver se isso ficou legal. Cheio de prédio em volta de mim e eu... E eu dando uma de... Uh, tô tonto agora. Vou cair. Ai, ai, ai. Segunda vez que o Jomar aparece no meu vídeo. Acho que no primeiro você não apareceu. Não. Você tem Face? Tem, tem. Fica desculpa. Tem o Face? Pois eu te mando pelo Face. Você recebeu lá? Eu te adicionei lá. Chegou a ver lá? Não, não cheguei a ver, não. É, Mike. É. Mike Terela. Eu vou colocar lá no Face. Vai colocar a nossa viação lá. Isso aqui é o marido da Terela. Mas tá lá. Vamos indo. Bora. Bora que já deu, né? Bora. Ó, pessoal. Eu tô gravando vlog todo dia. Postando todo dia. Quando não der é porque eu não gravei. Lógico. Não vou postar nada se eu não tiver nada em bom. Só que eu tô tentando fazer todo dia. Aí eu posto. Hoje eu devo colocar dois. Vou pra outro evento mais tarde. E eu tô descendo de escada. Né? Vamos descer tudo isso de escada agora. Falou, galera. Se inscreve aí em cima. Comenta aqui embaixo. Em cima. Tchau, tchau.